Alô, nego velho, alô, nega velha, estamos de volta aqui com a Roda de Amigos da Universidade, da Universidade Federal de Berrande, é porque eu estou tão acostumado com a Roda de Samba da Universitária, né, da ADRádio, né? Acompanho o seu programa até hoje, digo, quantos anos, né? Tive o prazer de ir muitos anos atrás com a turma do Boca a Boca, nós fizemos a visita e fizemos ao vivo. Ao vivo, fazia ao vivo. Mas faz tempo, viu? Muitos grupos faziam ao vivo lá, na Roda de Samba. Eu acho legal também a sua matéria no jornal daqui, local, por contar histórias e fatos da história do samba e da música, né? Jornal Correio, quinta sim, quinta não, estamos lá falando de samba. Eu conto, então mais ou menos um ano e meio que eu estou lendo biografias musicais, né? É, só esse pessoal, né? Só o pessoal do samba. É, nego velho e do burro. O Paulo, o Noel Rosa, e eu fui partindo pra esse... Esse mundo antigo. Por falar em Rio de Janeiro, o Piadorama está tendo um problema aí, autoral, nego velho, com o nome, Piadorama. É muito estranho, né? O Piadorama sempre preocupou muito com essas questões autorais, né? O Dedé estava falando no mais cedo aí, que não vendeu o disco do Guariba, né? Que ele estava distribuindo. Já que eu vi que o Dedé estava dando pra todo mundo... Não, 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 não. Eu falei, então eu vou usar uma música do Guariba pra colocar aqui no Piadorama. Mas acontece o seguinte, Vitor. O Piadorama, esse nome surgiu por causa de duas coisas. Da época do fliperama, né? A gente trabalha com neons, com essas coisas, aquele maquinário daquela época. Um pouco retrô. E também por ser piada, né? Piadorama, né? Nada mais do que isso. E o pessoal do Rio, marido da Regina Casé, aí está achando ruim esse nome. Porque ele tem uma produtora de cinema, de documentários lá no Rio, que chama Pindorama. E ela dá uma canseira na gente aí, mas acho que não vai dar em nada não. Até porque Pindorama significa Brasil em Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Ele não é proprietário do nome Brasil em Tupi-Guarani? Mesmo porque, nego velho, eu acho que piadorama, foneticamente e gramaticalmente é uma palavra, Pindorama é outra. É completamente diferente, né, Vitor? E se quiser levar para alguma semelhança, eu diria que o Brasil, como tem um colunista famoso no Brasil, diz que o Brasil é o país da piada pronta. Não se precisa inventar piada, elas caem no colo. Então, para virar Pindorama, para virar piadorama, não custou nada também, não é? O Brasil é o país da piada pronta. Foi daqui para ali. Nós vamos ver um esquete, então, já que a gente está falando do piadorama falando, nós vamos ver um esquete que é o Telefone da China. É o Telefone da China. É o Cleiton Mota e a Lilia Moraes. Cleiton Mota, Lilia Moraes e a dorama para você. É um filme de uma sensibilidade ímpar. Vamos ver. O que eu achei isso, hein? Estão lá em casa. Alô? Quem está falando? É o diarista. Vai lá e chama a patrô para mim. Quem é que está falando? Quem? É o patrão. Chama lá, rápido. A patrô está dormindo. Sete horas da noite dormindo? Chama lá, acorda ela. Patrão, a patrô está trancada no quarto com outro homem. O que é isso? Você tem certeza de uma coisa dessas, Maria? Maria, quanto você ganha por dia? Cem reais. Quer ganhar mil? É que sim! Você faz a faxina em casa e sabe montar a pistola, não sabe? Sim! Vai lá, pega e mata os dois. Não, tá bom. Cinco mil! É que sim! Pronto, patrão. O que é que eu faço agora? Vai lá no quintal e enterra os dois. Mas aqui é apartamento. Não, desculpa então. Foi engano, tá bom? Hum, hum. Então você teve aí, né, governo? Você viu o engano que esse rapaz aí cometeu. É difícil. Dedé. Esperto. Telefone, telefone. Não é brincadeira, não. É que esperto. Dedé, brigadão pela sua participação. Eu que te agradeço. Muito honrado de estar aqui com você, no programa. Te acompanho há muitos anos. Somos amigos de muito tempo. E de estar acompanhado por esses colegas que aceitaram o convite... Claro, claro. Na hora, graças a Deus. Obrigado, Xande. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paz. Se põe. O Paz, Piadorama, como é que o pessoal faz para acessar, né, governo? Para ver os novos sketches e os antigos também, que o pessoal tem que tomar conhecimento. Vamos lá. Piadorama.com.br, mesmo o site não estando ali presente, vai ser direcionado para a nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, tá? E no Facebook é facebook.com.br barra piadorama. Se não for, não é não, tá? Mas eu acho que é isso. Deve ser. Mas entrou no YouTube, escreveu piadorama. É, não tem erro, não. Parece tudo. Então não pode cair no pindorama, tá? É, não. Não. Não, porque aí dá problema com os casés. Né? Com os casés. Nego Velho e Nega Velha, prazer, mais um sábado aqui com você, trazendo para você a fina flor da cultura popular. Ah, Nego Velho, que saudade que vai me dar. Eu não vou aguentar ficar longe de você. Sábado que vem a gente está de volta com a Roda de Amigos, aqui da UFO. E aí? 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 E aí?